E aí, pessoal da VGBR, aqui em Fácil Cacas, hoje eu vou falar um pouco do acesso antecipado de Fortnite. É um game que tá sendo desenvolvido há mais de três anos pela Epic Games e... Nossa, parecia ser muito promissor na época que ele foi mostrado, porque ele tava sendo desenvolvido na até então nova Unreal Engine 4, né? E era uma novidade da época e tal. E o game Fortnite era uma promessa que parecia ser grande demais pra época. Promessas quando são boas demais até o santo desconfia, né? Diz o ditado. Mas eu esperei ansioso até que finalmente eu pude colocar as mãos no acesso antecipado do game e aqui estão as minhas impressões. O game tá disponível pra PC, Xbox One e PS4. E tá sendo desenvolvido pela Epic Games, como eu já falei, na incrível e poderosa Unreal Engine 4. Eu reforço isso, pois o primeiro aspecto que eu quero apontar aqui que foi surpreendente e incrível pra mim são os gráficos do game. Assim que o jogo iniciou, não teve como não notar no meu caderno de análise de games como um ponto extremamente positivo, o que eu tava vendo. Inicialmente cheguei a pensar que os gráficos mostrados na cutscene não seriam os mesmos do game, o que é normal, porque era bonito demais. E a surpresa foi grata, pois eram os gráficos do game de fato. Tá rindo, né, cuzão? A Fortnite tem os gráficos caricatos e cartunescos, o que geralmente não me agrada. Eu sou do tipo que gosta mais pra algo voltado pro mais artístico, ou texturas mais realistas e belas paisagens. Mas nunca o caricato, nunca o cartunesco. Eu sempre fui um dos poucos haters de Team Fortress, por exemplo, pelo seu estilo muito forçado. Personagens que forçam personalidade que eles não possuem. Mas o Fortnite não é assim. Ele é cartoon, não é tão caricato, mas é muito bonito. As texturas não são realistas e nem se propõe a tal. Algumas coisas chegam a ser meio lisas demais, troncos de árvores e folhas. Mas a cor, a iluminação é feita com tanto esmero e bom gosto. O balançar das árvores, das folhas, das folhas voando, a grama mexendo com o vento. Você entende que manter as texturas da forma que elas estão é opcional. Porque o jogo tem uma beleza rara, uma beleza real. Mas aí eu pensei comigo. Não interessa o game ser magnífico graficamente se for apenas isso. Pois eu confesso que a ideia que o jogo vendeu não me soou muito original. E mesmo assim, se ainda fosse uma cópia de uma coisa que funciona, como um FPS ou um game competitivo, mas não. O game se propôs a fazer algo que eu particularmente odeio. Mas eu vou discorrer disso quando eu falar do gameplay, que é o que mais importa. Vou explicar agora a minha má impressão inicial. Eu não gosto de games que o foco é unicamente o cooperativo online. E não só não gosto, como vi que games desse gênero tendem a não funcionar. E morrem muito cedo. As vezes cedo até demais. Games onde os jogadores em partidas online lutam contra a inteligência artificial. Ou até onde vários jogadores juntos lutam contra um jogador sozinho. É um gênero que nos últimos anos apareceram vez ou outra. E nunca me agradaram. E sempre morrem cedo demais. Eu fui de mau grado testar o Fortnite por ter essa premissa. O game é um co-op online, onde você e seus amigos vão defender um forte de criaturas que vão tentar invadir. É um tower defense misturado com um 30 person shooter. Você não controla a base e as torres de cima com uma visão isométrica. Mas você controla tudo de dentro. Planta armadilhas, constrói muros, ataca com armas os inimigos enquanto eles destroem e tentam invadir. O time então tem de ser coordenado ou as coisas não vão funcionar. E apesar de todo o meu preconceito com o gênero, que é chato e geralmente não funciona. Eu amei jogar o que foi proposto. Tanto online quanto sozinho. E eu espero e prevejo que o game não vai morrer cedo. Ao contrário, ele vai funcionar e vai explodir. O game começa com um enredo bem simples. O mundo acabou em uma tempestade inexplicável que surgiu e dizimou a maior parte da humanidade. Os poucos que sobraram defendem essas bases dos zumbis que se levantaram. E tentam descobrir não só o que aconteceu, mas se existe uma forma de reverter isso. É um pano de fundo para um jogo que é claramente focado na mecânica, no gameplay e na diversão. Pois até mesmo enquanto ele narra o que aconteceu, ele o faz de forma cômica. A comédia funciona muito bem. Não faz as coisas ficarem ridículas. Unicamente diverte a sua maneira. O game segue missões onde você vai desbloqueando conteúdo. Heróis novos com habilidades novas, equipamentos, armas e etc. Você decide se faz as missões com um amigo, dois, um time ou sozinho. Depende de você. E isso é magnífico. Para defender o forte, você controla um herói de sua escolha, que irá exercer a função que foi designado. A maioria deles são combatentes, ao mesmo tempo que são construtores. A mistura do gênero Tower Defense com o TPS é maravilhosa. Você pode optar por atirar desenfreado nos inimigos. Mas muitas vezes é útil você coletar itens espalhados pelo cenário e construir rampas, paredes, portas e armadilhas para fortalecer o seu forte. Isso dá uma dinâmica completamente diferente para o game. E é aí que o time vai administrar todos os recursos, habilidades de cada herói para pensar na melhor estratégia de defesa. O jogo também é muito fluido. A movimentação e animação dos personagens andando, correndo, pulando e atirando é polido e sólido, ao mesmo tempo que é dinâmico e leve. A Unreal Engine 4 me surpreende cada vez mais, não só com seu poder gráfico, mas com toda a capacidade e tudo que ela consegue fazer dentro de um jogo. O game ainda está de acesso antecipado, mas já me empolgou. Eu não vejo a hora de liberar, e aparentemente será free to play, e conseguir jogar essa beleza com os meus amigos. Me divertir horas e horas montando estratégias, e ser desafiado por missões insanas de invasões. Geralmente os jogos que eu analiso, eu coloco os pontos positivos e os pontos negativos. Mas eu não consegui encontrar um ponto sequer negativo nesse game. Então aqui vai os pontos positivos. Os gráficos são excepcionais, o jogo extremamente divertido, o enredo é de muito bom gosto, e a jogabilidade é muito fluida. Bom, se você curtiu essa análise, deixa o seu joinha, porque eu tentei fazer ela de uma forma diferente, um pouco mais despojada. A análise completa vai estar na descrição do vídeo, para quem quiser ler o texto. Então não esquece de deixar o joinha, deixar um comentário, se inscrever no canal, e é isso, um abraço e falou. Tchau! 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 Vamos lá, Ramirez. As soon as essa data de satélite está pronta, nós vamos trazer você.